Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que vocês estejam todos bem, ficam bem pra sempre, em nome de Jesus. Ali tá uma mesinha meio bagunçada, que nós tomamos café agora, hein? O tempo tá assim, um pouco escuro, eu tô aqui mostrando pra vocês. O sol sai ou não sai? Tá com clima de chuva? O céu tá um pouco nublado? É, mas vamos que vamos, né? O nosso dia continua. Ali as galinhas. Ali, elas não gostam muito de chuva, não. Elas gostam de água pra fazer bagunça, pra escurecer. E hoje eu vou tá aqui fazendo um franguinho, um frango com gueroba. Tem alguém aí que gosta de frango com gueroba? Eu não. Eu não gosto de gueroba. Eu não como gueroba, mas eu faço. E o tempero é aquele que sai. Vai tudo por um, porque eu vou experimentar, eu só sinto o amargo. Não sinto o tempero da gueroba, mas meu esposo fica bom e ele gosta demais a conta de gueroba. Então, o que a gente faz? A gente aproveita quando vem alguém almoçar aqui, como hoje, e fazemos a gueroba. Eu já fui ali buscar, tem aqui no vizinho aqui que ele vende. Nas guerobas, bem bonita. E ele mesmo já corta e eu só refogo ela. Né? Vamos que vamos. Nosso almocinho de hoje maravilhoso. Aqui tá o nosso frango. Hoje eu temperei ele mais à base de sal. Porque da última vez que eu temperei ele com muito alho, o alho queimou e o caldinho dele ficou mais escuro. Mas não ficou ruim, não. Ficou bem gostoso. Agora tá ali minha panelinha ali. Esquentando a banha. Já vou tá jogando ele lá pra dar uma fritada. E depois pôr pra cozinhar. Olha o tanto que deu. E agora aqui eu vou tá fritando. Aliás, ele vai fritar e eu vou tá virando ele aos pouquinhos. Olha esse lindo. Pezinho ali. Meu pedacinho predileto. É o pezinho. Ali tem uma poxa gigante. Tudo de bom. Ali tá meu esposo. Fazendo o quê? Descascando a gueroroba. Estou brigando com a guerobinha aqui. Uma gueroba. Só que eu falo de gororoba. Pra não pôr no meio da cantante. Aí só. Pra quem gosta. É uma delícia. É uma delícia. Agora pra quem não gosta. Só faz pra nós. Tá dura, meu bem? Aí pra tirar? Quer ajuda? Não, não. A casca aqui ela é... Ela é assim mesmo. Aí está. Essa faca aí tá boa. Tá. Desmoladinha. Ó. Aqui é porque a casca é grossa mesmo. Ó. Beleza. Uma bichinha dessa pra crescer é quase três anos. Não é, meu bem? Ou mais? Quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos pra crescer assim? É. Aí depois vai lá um, corta ela e pronto. Aí acaba o pé. Porque isso aí que é o pauzinho dela. Por isso não compensa muito plantar não. Demora demais chegar a esse ponto. Demora. Demora e é muito. Você quer a bacia, mamãe? Quero. Vamos lá dentro pegar. Pra cortar a gueroba tem que ser dentro de uma bacia com água e vinagre. Dizem que ela não fica preta. Mas o que ajuda muito também é a faca. Se a faca for de... De... Nossa, ela não empretege não. Mas se for essas facas de... Não sei como que chama. De que enferruja. Ela fica preta do meu jeito. Olha aqui, ó. Olha aí meu esposo ainda na luta. Aqui, ó. Aqui a gororoba. Isso aqui já dá pra cortar? Isso aí já. Aqui já é pra cortar. Aqui já é a cabeça, já. Aqui já é molinho. Aí se ficar duro tem que parar de cortar. Porque senão depois ela não cozinha. Aqui estão os brinquedinhos. Olha ele cortando as cascas. Pra quê, meu bem? Você tá cortando? Pra pôr miola na saca, ó. Então corta aí um pedacinho pra nós ver. Ih, parece que tem linha nela. Tá dura, meu bem. Tá, não? Aqui já furou. Você quer outra faca branca, não? Não, não. Gosto assim. E é pesada essa bichona. Aí na medida que vai cortando e ela for endurecendo, aí tem que ir descascando mais ainda. Também casca mais fininho. E aí eu que como, não? Mas parece que ela fica mais bonitinha. E aí vai tá aqui cortando essa gororobinha desse. E quando sobra muito, aí eu congelo em latinha pra depois ir esquentando aos pouquinhos. Aqui ó, tá cortando. Aqui água e vinagre. Depois joga água fora. Ó, tem gente que coloca leite também. Tem gente que coloca leite pra dar... Pra não empretejar, mas não sei se funciona não. Então aqui, o que eu coloco mesmo é o vinagre. E o nosso franguinho tá lá dentro fritando. Aqui já está ele quase frito. Vou tá dando mais uma virada nele. E já tá tudo ok de pôr pra cozinhar. Aqui a goroba toda já cortada. Aí essa água fica mesmo preta, mas ela em si mesmo não fica tanto não. Aí, tá vendo a água aqui bem pretinha? É mesmo dela. E ela mesma tá branca, ó. E daí, vou tá refogando ela daqui a pouquinho. Essa água a gente tira, joga fora. Eu refogo ela e deixo ela cozinhando com temperinho. E o tempero fica a olho mesmo. Música 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 Pronto o feijão, a guerova diminuiu bastante, mas ainda deu muito, está saindo fumacinha. Aqui o nosso franguinho ao molho, maravilhoso. Aqui o nosso arrozinho, vou até abrir aqui para vocês verem. Ui, saindo a fumaçona aqui, já está prontinho, graças a Deus, vou fechar para não esfriar. Aqui uma saladinha para os amantes de salada, eu por exemplo, nesse almoço de hoje eu vou comer frango e salada. E um pouquinho de feijão, mas para quem é melhor do que isso, comida maravilhosa dessa. Aqui estão os copinhos para tomar refrigerante. Olá pessoal, voltando aqui agora à noite, para dizer a vocês que foi tudo maravilhoso nosso almoço, graças a Deus, tudo tranquilo. Eu não filmei nossas visitas porque era um momento nosso, né? Só de a gente ficar conversando, rindo, brincando, distraindo aqui. Mas o almoço foi bem aconchegante, bem maravilhoso, todos amaram a nossa comida, graças a Deus. E sobrou muita comida, porque eu fiz para muita gente e vieram três. Mas graças a Deus foi tudo bom, tudo tranquilo, né? E foi mais esse um dia a dia com a família. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso almoço. E um super beijo para todos vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com todos aqueles que ainda não conhecem o nosso canal. Precisamos chegar aos 200. Pessoal, falta pouquinho agora para ter a dancinha dos 200. Se inscreve aí. Até mais!